Pessoal, preste atenção nessa foto. Você tem aqui o companheiro Lula, companheira Grace, senador do PT aqui, ó, tá aqui, vários parlamentar do Partido dos Trabalhadores e apoiadores atrás, apoiadores atrás, beleza? Preste bem, aqui tem uma bandeira verde, uma bandeira do MST, uma bandeira do Brasil aqui do lado, uma bandeira do Brasil aqui do lado, e olha lá atrás, lá atrás, tem um cidadão de óculos aqui, tá vendo aqui, ó, um cidadão que é um fotógrafo do PT, ele tá aqui, ó, cidadão aqui, ó, de óculos aqui atrás. O que que eles fizeram? O que que os bolsominos fizeram? O que que essas pessoas más fizeram? Pegaram essa foto, apagaram este rosto aqui, ó, apagaram este rosto aqui da foto e colocaram essa foto como se fosse o Adélio, olha o Adélio aqui, ó, colocaram o Adélio no lugar aqui, ó, tá vendo? Aí esse cidadão, esse cidadão foi lá no Twitter dele e escreveu, escreveu o seguinte, escreveu o seguinte, olha a RM aqui em que time joga o marginal, que time joga o marginal, a quem escreveu foi o Wagner Malta, esse cara aqui, ó, presta, fala pra mim uma coisa dessa, assim, um cara que se diz cristão, uma coisa dessa, fazendo uma mentira tão deslavada, tão deslavada dessa, pegando uma foto original, apagando um cidadão aqui e colocando a cara do Adélio, olha aqui, ó, a cara do Adélio. Deus me livre. Olha, chega a me dar ranço, chega a me dar um tipo de um nojo dentro de mim, credo.